A Justiça Itinerante pensou em todos os detalhes para atender as necessidades da população mais desassistida no Estado. Para solucionar os conflitos de forma ágil e pacífica, oito espaços foram criados. Justiça, cidadania, infantil, beleza, empreendedor, meio ambiente e saúde. Quem veio à Praça da Bandeira, no centro de Teresina, acabou encontrando a solução de problemas pendentes há anos. A certidão de casamento do meu pai estava errada, aí eu vim tirar o, o nome dele era Clemente Gonçalves Bastos, tirar o Bastos e botar o Lima, que era Lima o nome dele. E a senhora não pagou nada por esse serviço? Não, não. E o senhor fica satisfeito com esse tipo de serviço gratuito, aqui a Justiça Itinerante tentando resolver boa parte desses processos que estão atrasados em julgamento? Fico, fico satisfeito, porque é melhor do que passar três, quatro anos. Esse é o maior evento dessa natureza já realizado pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Além da diversidade dos serviços oferecidos, a parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Teresina permitiu que neste primeiro dia de Justiça Itinerante, mais de 3 mil pessoas fossem atendidas. Até sexta-feira, a Justiça Itinerante vai dispor de cinco juízes, dois defensores, mais estagiários e dois promotores de justiça diariamente para agilizar o atendimento à população. A expectativa é que cerca de 9 mil atendimentos sejam feitos até o final da semana. As nossas expectativas estão dentro do esperado. A gente pede que as pessoas procurem mais pela parte da manhã, para receber a senha para seu atendimento, que seja a parte judicial ou outro serviço que precise. Então, vamos lá para nós.